Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Agora será prorrogado, hein? Bolsonaro está sendo fechado aí e terá que prorrogar para se manter com uma possível eleição aí e ter bons resultados a seu favor em pesquisa. Agora a situação mudou de jogo e pode acontecer de ter a prorrogação do auxílio segundo aí notas oficiais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanhei o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de R$ 5.000 e o meu cartão do Nubank também com acima de R$ 2.000 de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Segundo a BBC News, nota oficial dada à imprensa, o jogo está praticamente decidido. O auxílio emergencial precisa ser prorrogado devido à situação que estamos vivendo, a Covid-19, a pandemia coronavírus, onde até dezembro, vocês sabem muito bem que não vai parar o vírus, continua a todo vapor até que as vacinas estejam aplicadas em toda a população. Até março estuda-se então a expansão, expandir aí o auxílio emergencial para 2021. Isso por quê? Devido às pesquisas que estão a favor de Bolsonaro, pela primeira vez ele tem aí notas positivas da população referente a isso e nós vamos ver a nota que foi dada à BBC. Auxílio emergencial, o que está em jogo na decisão de prorrogar ou não benefício criado em pandemia. O futuro do auxílio emergencial criado para proteger a renda de parte da população durante a pandemia do coronavírus tem dividido opiniões dentro e fora do governo e o debate tem se intensificado conforme o prazo de benefício se aproxima. De acordo com as regras vigentes, o auxílio pago a mais de 65 milhões de brasileiros termina em agosto. Inicialmente o governo pretendia pagar R$ 200,00, mas o Congresso ampliou o benefício para R$ 600,00. O auxílio foi anunciado com duração de três meses a ser pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEIs, autônomos e desempregados que cumprem determinados requisitos. Como renda familiar, per capita de até meio salário mínimo R$ 522,50 ou com renda total de até três salários mínimos R$ 3.185,00. Em julho o governo anunciou prorrogação por mais dois meses. E aí tem a nota, né? Não podemos fazer política de combate à pobreza com os olhos da riqueza, diz socióloga. Se Bolsonaro acha que vai tirar o lado liberal e continuar com o mesmo apoio, está enganado, diz presidente do Instituto Mises. Agora o governo precisa decidir se vai prorrogá-lo novamente. E se sim, em quais condições? Devido às prorrogações que Bolsonaro vem fazendo no governo, o seu patamar de aceitação na pesquisa recentemente elevou-se dando aí notas positivas para o governo. Vamos à nota então. A avaliação de Bolsonaro atingiu o melhor patamar desde o início do mandato dele. Em janeiro de 2019, segundo a pesquisa Datafolha, realizada em 11 e 12 de agosto, subiu de 32% para 37% a parcela de entrevistados que consideram seu governo ótimo ou bom e caiu de 44% para 34%, o que consideravam ruim e péssimo. A pesquisa anterior tinha sido divulgada em junho, mês em que foi preso Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Com este ponto positivo da pesquisa, que elevou-se dando então nota a favor do governo, grande certeza que o Bolsonaro vai bater o martelo, prorrogando então o auxílio emergencial. Nós já estamos esperando janeiro, fevereiro e março, que é o que todo o seu governo geralmente vem divulgando aí e que a imprensa também divulga. Agora, caso isso aconteça, que a chance é muito grande de ser aprovado a prorrogação do auxílio, depois desse período, com certeza, não vai mais acontecer prorrogação, uma porque eles querem lançar o Renda Brasil. Então, se acontecer de ter agora a prorrogação, que muitos estão a favor e também tem pessoas que não são a favor disso, mas vamos entender que será feita a prorrogação. Será a última vez que será feita a prorrogação, uma vez que o Renda Brasil precisa entrar. Então, vamos entender que isso vai acontecer. Então, a prorrogação por mais três parcelas, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2021. No entanto, o Renda Brasil entra junto aí, com certeza, depois que passar essa fase de auxílio emergencial por mais três meses, que vai acontecer aí para 2021, com certeza também, o Renda Brasil deve entrar em jogo, impedindo então que se estenda mais parcelas do auxílio emergencial. Então, vamos torcer que isso aconteça e que realmente o governo tenha um pouco de senso e entenda aí que as pessoas estão necessitadas e precisam desse auxílio para que a gente possa então continuar com a nossa sobrevivência de um modo geral, entendendo que esses 600 reais estejam fazendo com que as pessoas continuem em pé, firmes e fortes. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham usado esse vídeo dentro do nosso canal e agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.